Aqui o senhor é o Matheus Tibusto, do canal Cicletron. Uma coisa a respeito da qual muitos já me pediram para falar a respeito, muitos mesmo aqui no canal, que é um tema complexo, é um tema difícil, e é um tema a respeito do qual eu tive de estudar bastante, para que eu mesmo entendesse a respeito, é o sínodo da Amazônia. O que é o sínodo da Amazônia? No começo eu achava que era uma coisa que não ia gerar nada de mais, que não era polêmica, mas chegou ao ponto que até mesmo o cardeal Gebhard Müller, que é amigo pessoal de Gustavo Gutierrez, que é o fundador da Teologia da Libertação. Atenção, ele, o cardeal Müller, defende que até ele, em alguns casos gerais, embora não nos casos especiais que nós costumeiramente vemos, é ortodoxa. O cardeal Müller defende isso. Mas ele considerou o instrumento, o instrumento de trabalho do sínodo da Amazônia, herético. E vários teólogos criticaram, como heréticos, os mais fortes tempos, até vários cardeais, cardeais, bispos. Nós não estamos falando de FSSPX, não estamos falando de Sedevacadir nenhum, estamos falando de pessoas que estão em um papel canúnico, dentro da hierarquia. Vários desses expressaram críticas ao instrumento labores, o instrumento de trabalho do sínodo da Amazônia, nos mais fortes termos. Porque realmente o que se encontra no sínodo da Amazônia é um projeto globalista. O que se encontra no documento é um projeto globalista, de tentativa de unificar o catolicismo e outras religiões, inclusive essas religiões pagãs da Amazônia, que já estão, em grande parte, mortas, mas que eles fazem isso por quê? Eles fazem isso porque eles querem criar a religião biônica mundial e uma ética global. O projeto da ética global também. Que isso é essencial para a criação de uma nova ordem mundial. Mas isso é a parte mais difícil do plano. Primeiro por quê? Porque está sendo difícil de cooptar os líderes de todas as religiões, principalmente a católica, principalmente da igreja católica, para participar desse projeto. Está sendo difícil que você veja. No caso da igreja católica, até a hierarquia já está contra o sínodo da Amazônia. E se isso já está acontecendo, há forte sinais de que o sínodo da Amazônia provavelmente não vai dar em nada, como o sínodo da família também não deu em nada. Mas isso é mais uma razão para nós batermos e protestarmos. Então, você vê que a igreja católica é o principal obstáculo. Qual é o outro obstáculo? Porque a New Age é o elemento unificador dessa religião globiônica mundial. Religião global. Mas os globalistas, nos anos 2000, cometeram um erro. Qual é esse erro? Investiram em ateísmo. Investiram dinheiro, jogaram dinheiro, criaram uma indústria em cima do neo-ateísmo. Por razões que eu não posso, por razões que eu acho que não convém falar aqui, que deixaria o vídeo desnecessariamente longo. Mas isso veio a morderos. Por quê? Porque esses neo-ateus, porque se você é neo-ateu e você é militantemente contra a religião, então, você não vai participar da religião biônica mundial. E se você tentar desmoralizar essa religião global, você vai estar sabotando os planos dos globalistas. É por isso que nos últimos 10 anos, os globalistas, via Fundação Templeton, via Google e Raio e tudo, começaram a... Atenção! Isso é pouco falado no Brasil. Começaram a financiar em larga escala com bolsas acadêmicas, com tudo. Fundação Google e Raio, Fundação Templeton, Fundação Kellogg, Fundação Marcarto, Fundação Rockefeller, Open Society, etc. começaram a financiar em larga escala projetos de justificativa racional da religião. Essa nova apologética, filosofia da religião, justificativa racional da religião, não estou dizendo que isso é algo inteiramente negativo, mas eles começaram a investir muito dinheiro nisso. não está no gibi o dinheiro que está sendo gasto nesse momento de sair, porque você precisa que a religião tenha força para que seja criada a religião biônica mundial. e sem religião biônica mundial não tem governo mundial. Mas as religiões, mas você tem dois obstáculos nesse plano. o fato de que as hierarquias das religiões, principalmente da igreja católica, que no caso da igreja católica, ela sabota a contracepção, que é o maior trunfo da biopolítica, dos globalistas, no caso da igreja católica, ela sabota isso, que é o pior de tudo, mas as religiões, em geral, os líderes das grandes religiões têm expressado relutância em participar disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles financiaram o ateísmo, o neo-ateísmo. Se você é contra as religiões, você não vai ser a favor dessa religião, nem dessa ética global. Então, você vê que os setores globalistas e os teólogos da libertação dentro da igreja católica, porque tem setores da teologia da libertação que foram cooptados pelo globalismo, principalmente a ala brasileira. Tem outros setores da teologia da libertação que são, sim, resistência à nova ordem mundial. Até porque, em muitos casos, por serem comunistas, eles estão no lado da Rússia, estão no lado da China, etc. Mas o setor brasileiro é cooptado pelo globalismo. Os bispos brasileiros, o alto cléu brasileiro, com exceções, mas segue essa linha. Então, o síndrome da Amazônia, ele quer três coisas. Dentro desse contexto que eu falei aqui, com o fim último de criar a religião biônica mundial, ele quer três coisas. primeiro, ganhar tempo. Por que ganhar tempo? Porque o clero progressista a cada dia diminui. Você vê muitos padres liberais, tãos da libertação, etc., saindo da igreja. Muitos deles estão em processo de laicização. Por causa de alguns corpos, por causa que há muitas... Geralmente, por causa de mulher, porque a heresia, muitas vezes, nasce no meio das pernas. Muitos deles estão em processo de laicização. E a nova geração de seminaristas que vem aí é altamente conservadora. Uma pesquisa interna da Conferência dos Bíblicos Americanos reporta, da Conferência dos Bíblicos Americanos, reporta que nos seminários liberais ou esquerdistas dos Estados Unidos, 40% dos seminaristas são tradicionalistas. E nos seminários conservadores o número chega a 80%. E os seminaristas e os seminários conservadores têm muito mais vocação que os seminários liberais ou esquerdistas ou ligados à teologia da libertação, teologia liberal, teologia pós-moderna ou similares. Isso sem contar os seminários da FSSPX, dos grupos ligados à antiga comunidade e conferência e comunidade e eclésia etc. Ou seja, nos próximos anos você vai ver que o clero tradicional vai tomar totalmente a igreja. Então, o que é que eles querem? Esses progressistas ganhar tempo. Ganhar tempo. Nós vamos ganhar tempo para nós fazer o máximo de porcaria que nós pudermos antes de que esse novo clero venha. Porque quando esse novo clero vier, a igreja católica vai estar cada vez mais distante do plano globalista e vai ser quase possível integrar a igreja católica à religião biônica mundial. Isso é o que o Robert Hug Benson já previa. Já previa. Ainda que ele tenha tido alguns erros de análise. a segunda coisa que eles querem garantir a permanência das ONGs internacionais na Amazônia. Porque a Amazônia tem grandes tesouros geopolíticos. Primeiro que ela é um lugar bom para se esconder. No caso de uma ditadura, um governo mundial, similares. Segundo porque lá você tem riqueiras naturais de uma quantidade colossal. você tem riquezas naturais que são algo que ainda não é completamente conhecido. Por exemplo, tem pesquisas americanas, artigos publicados nos anos 80 e 90 que dizem que a Amazônia é a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é algo que não é conhecido. E eles querem que essas ONGs tenham permanência irrestrita na Amazônia, penetração irrestrita, tráfego irrestrito, essas ONGs globalistas, para que haja, para que eles garantam o domínio da Amazônia. Para que eles garantam o domínio estrangeiro da Amazônia. hoje você já tem uma grande parte da Amazônia que está sob o domínio dessas ONGs internacionais, essas que criam aldeia indígena, ex-níquilo, esse tipo de coisa. o terceiro objetivo imediato é enfraquecer o Bolsonaro. Porque a Amazônia é essencial, como nós vimos, ela é essencial, ela é algo que os globalistas têm de controlar. É essencial o plano globalista. E o Bolsonaro não está querendo liberar a Amazônia para os interesses globalistas. Paulo Guedes já está falando em créditos de oxigênio. Ou seja, se os globalistas quiserem garantias ecológicas, eles vão ter que pagar o Brasil. Eles vão ter que pagar o Brasil. E se houver o desenvolvimento da Amazônia, essas ONGs vão perder a razão dela de acuar. porque não vai ser mais necessário o falso pretexto de caridade que eles querem. É por isso que eles estão tentando sabotar o Bolsonaro. no mundo ninguém se importa muito nem com o Lula. Estão tentando sabotar o Bolsonaro na questão da Amazônia. Falando que o desmatamento aumenta, quando na verdade o desmatamento legal não gera problema. O que gera porque a floresta se reconstitui. O que gera problema é o desenvolvimento é o desmatamento ilegal. Então, isso é o que nós temos o conteúdo o símbolo da Amazônia nós temos a sua finalidade. E isso vai dar certo? Eu acho que não. porque dentro da hierarquia da hierarquia da igreja como eu já disse no começo e mais ainda por parte do laicato está surgindo uma resistência grande ao símbolo da Amazônia como houve ao símbolo da família. ao menos aos setores mais nocivos do símbolo da família. E ao que tudo indica o Papa Francisco não vai ficar do lado dos globalistas. Ou seja, haver uma mudança de atitude dos globalistas em relação ao Papa Francisco e eu acho que eles vão se lascar mais uma vez. e se elas não conseguirem ganhar tempo fracassa o plano globalista de criar a religião biônica mundial. Ao menos se eles criarem não vai ter a igreja católica no meio. Só se eles quiserem cooptar só se eles conseguirem criar um cisma cooptar a parte mas não vai vingar. O que nos aguarda são cenas dos próximos capítulos. Oremos pela igreja oremos pelo Papa e oremos por essa loucura que se chama Siendo da Amazônia. Põe um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo se inscreva no canal deem o like coloquem a sineta e principalmente rezem por mim. Põe um forte abraço a todos e até logo.